Mais de 7 mil pessoas proporcionaram no Amigão uma arrecadação superior aos 500 mil cruzeiros reais. Mais uma vez, o clássico dos maiorais apresentou a maior renda da rodada. E logo no comecinho do jogo, Deoclésio lança Ayrton que chuta forte. Marcial mostra serviço. O 13 não veio a campo pra brincadeira. Olha o baixinho Ayrton lançando outra vez. Na sobra, era uma ajeita e Marco Antônio manda ver. Um chutaço. O Marcial estava bem colocado nessa aí. O 13 estava melhor em campo. Nessa jogada de Mauro, pinta o gol do 13. Ele tabela com Heron e Edivaldo chuta. A bola bate em careca e Mauro deixa o Ayrton na cara do gol. Um golaço que vale a pena ver de novo. Veja aí, Mauro deixou o Ayrton de frente pro crime. Aí foi fácil. 1x0 o 13. A partir daí, a torcida do 13 passou a fazer a festa nas arquibancadas. Aí foi a vez do Campinense esboçar uma reação no jogo. Enagio lança na área, Jorge não acha nada e Luiz Oliveira perde a chance. Mas o 13 estava melhor em campo. O lateral Ayrton lança na área e o atacante Marquinhos Pitombinha manda ver. A bola passa perto da trave. E agora pinta uma jogada de maestro do cracaço de bola Enagio. Veja aí, ele sai lá de trás, passa por um, se livra do segundo, dá um toque na bola, vem o terceiro adversário, também fica pra trás, se livra de mais dois e desafina na hora da conclusão. Uma jogada de quem sabe das coisas a sair. Já estamos no segundo tempo. O Campinense parte com tudo pra cima do galo querendo o empate. O meio campista Rinaldo dá um passe sensacional pra Michele. Mas veja o que ele faz. Esquece da bola. Rinaldo estava em boa fase no jogo. Veja o lançamento que ele descola pra Michele. No Vira Moreno, a bola sobra pra o lateral preto que perde a chance de empatar a partida. No contra-ataque do 13, o zagueirão Jair falha feio. O Ayrton entra sozinho, mas fica assombrado com o goleiro marcial. Numa tabelinha entre Heron e Mauro, o baixinho Mauro vai a linha de fundo e perde a chance do gol. Marcial estava lá. O Campinense parte com tudo para o ataque. Roberto Michele tenta evoluir pela direita, mas é derrubado pelo zagueiro do 13, Humberto. Veja de novo. Aí, Peçanha cobra a falta e o zagueiro Luiz Oliveira usa a cabeça e faz. Campinense 1, 13 e 1. Luiz Oliveira vai pro abraço no sacrifício. Aí, o treinador do 13, Arandi Montenegro, inconformado com o gol, entra em campo e passa a xingar o árbitro Genival Júnior. A reclamação é por conta da substituição que ia ser feita antes da cobrança da falta. Sairia o Alisson para dar lugar a Humberto. O 13 acha que saiu prejudicado porque o árbitro reserva estava com a plaqueta de substituição erguida. E a falta foi cobrada mesmo assim. Depois do tumulto, Arandi foi expulso. O 13 reage, Humberto tenta o gol e na sobra Marquinhos Pitombinha quase marca. O zagueirão Jair salvou a pátria rubro-negra. A todo custo a vitória. Heron deixa Mauro em condições de marcar, mas a bola vai pra fora. E ficou nisso aí. Final de jogo, 3 e 1. Campinense também 1. Campinense também 1. Campinense também 1. Campinense também 1.